Música Amigos internautas do portal maisfm.com, noticiando aqui direto da avenida Perimetral onde foi registrado um acidente de trânsito, uma colisão de uma moto com uma bicicleta que seguia uma criança, pelo que se foi comentado aqui, uma criança de 8 anos com sua mãe que entrava na ciclovia, pois a supostamente atravessar, ainda não se sabe ao certo a avenida Perimetral uma moto acabou colidindo com essa motocicleta, melhor dizendo com essa bicicleta a criança veio a óbito, a sua mãe foi socorrida às pressas ao Hospital Regional de Iguadu e nesse exato momento curiosos cercam o corpo da criança equipes da polícia militar, equipes do sistema de atendimento móvel de urgência, o SAMU estão no local um trágico acidente que aconteceu aqui no trecho da avenida Perimetral aqui na cidade de Iguadu restos e outras informações ao longo de nossa programação normal e também no portal maisfm.com e também no portal maisfm.com e também no portal maisfm.com